Existem duas coisas que a gente tem que avaliar na hora da compra de uma colônia de abelha sem ferrão. Como é possível saber se a colônia é comprada recentemente, está bem ou não? Existem duas coisas que a gente tem que avaliar na hora da compra de uma colônia de abelha sem ferrão, que são os fatores externos e os fatores internos da colônia. A gente faz uma verificação externa e uma verificação interna pra saber se a colônia está bem ou não e se ela está apta ou não pra compra. Dentro da verificação externa, que é a primeira coisa que a gente pode perceber em uma colônia, a gente tem que olhar alguns fatores principais como o pito de entrada, a qualidade dele, as vigias presentes na colônia, como nessa colônia de até aí a gente consegue ver algumas vigias presentes na caixa, a qualidade da caixa e a quantidade de módulos que tem nessa caixa. Esses fatores vão mostrar pra gente se a colônia está bem desenvolvida ou não, se a colônia está estável ou não. Gabriel, como é que eu vou saber se a colônia está bem desenvolvida olhando esses fatores? Bom, a entrada e saída de operárias tem que ser constante e a chegada das operárias com pólen tem que ser constante também. Se você já tiver um pouco mais de conhecimento, dá pra entender e perceber quando as operárias estão chegando com néctar também, tá? Porém, a chegada com pólen, ela é mais visível, então é mais fácil de ser percebida. Além disso, é importante que tenha vigias pra fora da caixa. No caso principalmente de trigoniformes como a abelha de ataí e essa colônia aqui, não só uma vigia, nem duas, e sim várias delas. Uma colônia de ataí estável, saudável, como a gente viu na regra do 7, ela precisa ter pelo menos, pelo menos, 14 abelhas de ataí pro lado de fora. Essa aqui a gente tem mais de 20 abelhas de ataí pro lado de fora, o que mostra que é uma colônia estável. Já no caso das melípolas é normal ter uma vigia pra fora só. Bom, e além de avaliar esses fatores externos, tem alguns fatores internos que a gente tem que avaliar também pra saber se a colônia está bem na hora da compra ou não. Como, por exemplo, o estoque de alimento, a quantidade de operárias trabalhando internamente, a presença de rainha, a presença de postura, se a postura está uniforme, se ela está bonita, bastante células de cria, se tem bastante invólucro, se não tem nenhum inimigo natural lá já dentro da caixa, como o forídeos, por exemplo, se a caixa não está apresentando um aspecto estranho de trabalho. Essas coisas a gente tem que ir avaliando pra saber se a colônia está bem ou não pra compra. Mas, normalmente, os fatores externos são os mais observáveis. Por isso é importante pedir fotos e vídeos para o vendedor que está te vendendo a colônia pra você saber e poder avaliar se essa colônia está bem ou não. Uma colônia boa pra ser comprada, ela precisa ter pelo menos aqui um ninho, um sobreninho e uma melgueira. Isso já significa que a colônia está estabilizada. E, é claro, precisa esses módulos estarem preenchidos. Não adianta nada ter um ninho, sobreninho e melgueira, sendo que a colônia está só no ninho, ocupando só o ninho. Então, tem que ser módulos preenchidos e isso vai indicar que é uma colônia já estável. Mas, mesmo assim, a gente não pode escolher a necessidade de sempre observar os outros fatores que eu já disse aqui pra vocês, tá bom? Música